Pessoas correndo atrás de um avião para tentar fugir. Mulheres perdendo seus direitos da noite para o dia. Afinal, o que está acontecendo no Afeganistão? O mundo inteiro está assustado com tudo isso que está acontecendo. Mas o que é o Talibã? Como ele assumiu o controle de um país da noite para o dia? E por que o medo se instalou por lá? Já deixa o like aí porque eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, arroba rafaelmachadotv. Tem coisa que eu não posto aqui, que eu só posto lá. E lá você pode me mandar também sugestão de assunto, de tema que você quer assistir aqui no canal. Mas a gente está acompanhando aí um capítulo triste da história acontecendo na nossa frente. Vocês devem ter acompanhado aí a imagem das pessoas desesperadas correndo para tentar fugir lá do Afeganistão. De um jeito muito louco, muito absurdo. Inacreditável, eu diria, que é as pessoas correndo lá para tentar alcançar o avião no aeroporto. E conseguir entrar nesse avião para fugir do país. Tem gente que conseguiu se pendurar na fuselagem ali do avião, resolveu voar do lado de fora do avião para fugir do país. É muito louco isso, muito doido. Tem até um momento no vídeo que parece que uma pessoa ali cai do avião. É inacreditável a gente pensar que uma cena dessa está acontecendo de verdade. Tem a imagem de dentro aí do avião. Tinha capacidade só para 100 pessoas, mais de 600 afegãos aí. Subiram a rampa e entraram lá para conseguir sair do país. Tamanho o desespero do que está para acontecer no Afeganistão nos próximos momentos. Na CNN, a repórter que um dia estava normal lá com o figurino dela, com roupa de repórter. No dia seguinte ela já apareceu assim, toda coberta. Porque é desse jeito que o grupo extremista talibã obriga as mulheres a andarem no país. É inacreditável a gente ver um movimento, um regime tão extremista, tão brutal, conseguindo se instalar de novo no Afeganistão. É um negócio tão conservador que as mulheres não podem aparecer nas vitrines. Não pode ter foto das mulheres na rua. Tanto que já começaram a pagar tudo que é vitrine, que tem algum pôster, alguma foto mostrando mulheres. Só que isso já aconteceu antes, já aconteceu no passado. Vocês vão entender tudo no vídeo de hoje aqui. Por que que o Afeganistão chegou nessa situação? Mas primeiro, vamos entender o que que é o talibã. Na língua deles lá, o talibã significa estudante. No início, quando eles surgiram, os talibãs eram grupos armados que estavam lutando contra a ocupação de 10 anos da União Soviética. Rolou antes a guerra do Afeganistão e foram os próprios Estados Unidos que treinaram, deram armamentos para esse grupo. Aí eles conseguiram tirar a União Soviética de lá do Afeganistão. Só que aí eles começaram a se organizar e em 1996, depois de estar praticamente dois anos em guerra contra o governo, esse grupo, os talibãs, conseguiram entrar na capital, Cabu. Eles tomaram o poder e aí declararam a criação de um Emirado Islâmico no Afeganistão. Só que esses caras aí, cheios de arma na mão, truculento, bem brutais, violentos, eles prometiam que ia ser um novo momento para o Afeganistão e ia ter paz e amor por lá, o que era tudo mentira. Virou rapidinho um lugar de opressão, de medo, onde as pessoas começaram a perder a liberdade que elas tinham. Por exemplo, os homens tiveram que deixar a barba crescer e as mulheres então nem se fala, foram obrigadas a cobrir a cabeça, não podia andar sozinha na rua, muito menos trabalhar ou estudar, ou seja, não tinham direito nenhum. Ó, tipo televisão, música, qualquer coisa que tivesse ligação com o Ocidente, estava proibido lá. Quem descumprisse as novas leis islâmicas, estava correndo o risco de perder um pedaço do corpo ou até ser morto em praça pública. Só que assim, o Talibã, eles falam que eles se baseiam no Alcorão, que é a Bíblia deles. Só que assim, de um jeito totalmente deturpado, totalmente fora da casinha, digamos assim, porque eles não seguem a risca o que está no Alcorão. É um grupo totalmente desconectado com a realidade que o mundo vive, eles acham que só daquele jeito que o resto está tudo errado. E é por isso que as pessoas com a volta desse grupo ficaram desesperadas, queriam dar o fora do país. Só que ainda lá atrás, quando os talibãs ocuparam pela primeira vez, lá tomaram o poder, no mesmo ano vieram os ataques do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, quando os terroristas lá da Al-Qaeda atingiram as Torres Gêmeas. O Talibã anunciou hoje que deu carta branca para que o Osama Bin Laden organize a guerra e atentados contra os Estados Unidos. Mataram quase 3 mil americanos, e aí foi nessa época que o presidente George W. Bush começou uma guerra por lá, enviou as tropas americanas para tentar conter o grupo Talibã. Principalmente para tentar encontrar o Osama Bin Laden e impedir também que o Talibã deixasse terroristas lá, brigados e tudo mais. E os Estados Unidos conseguiram fazer isso, e aí vários líderes aí da Al-Qaeda, do grupo Talibã, fugiram para o Paquistão. E foi lá no Paquistão que quase 10 anos depois, o Barack Obama, então presidente dos Estados Unidos, conseguiu encontrar lá o Osama Bin Laden e ele foi morto. Só que aí a promessa era de acabar com essa guerra sem fim, porque enquanto as tropas americanas estavam lá tomando conta, para o Afeganistão voltar ao normal, o Talibã estava lá só esperando o momento deles. Mas com medo, porque tinham muitas tropas lá, não tinha como dar conta, digamos assim. Tanto que o Barack Obama aumentou o número de pessoas lá, de soldados americanos, para 100 mil. E aí depois o sucessor, o Donald Trump, prometeu acabar com tudo isso, botar fim nessa situação lá, depois de 20 anos aí do ataque às Torres Gêmeas. E aí depois de meses de negociação, conseguiram entrar num acordo com o Talibã. Mas esse acordo de paz, digamos assim, já não era visto como garantia de que a coisa não pudesse voltar a ficar ruim. O que eles falaram no acordo dos Estados Unidos? Que iam tirar todo mundo lá, das tropas americanas, se o Talibã se comprometesse a fazer um acordo aí, cumprindo a promessa de reduzir a violência por lá e acabar com a parceria com grupos terroristas. Mas o que vocês acham que o Talibã fez? Ficou quietinho, topou tudo? Não. Eles começaram a aumentar o poder deles cada vez mais. Em Cabu, capital do Afeganistão, 30 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas na explosão de um carro-bomba, diante de uma escola secundária. Eles foram expandindo a presença deles pelo Afeganistão. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos foram reduzindo as tropas que estavam lá. De 100 mil foi diminuído, 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 até não ter quase nenhuma tropa americana por lá, pouco do exército por lá. O prazo total para a retirada ficou para o dia 1º de maio desse ano de 2021 e foi o que aconteceu. Os tropas começaram a sair e a sair. E, em menos de uma semana, o Talibã conseguiu voltar para o poder. E o atual presidente americano, o Biden, fez um pronunciamento avisando do que estava acontecendo. Meio que os Estados Unidos lavou as mãos. E o Biden afirmou que os militares afegãos estavam prontos, preparados para proteger o país de um possível ataque do grupo extremista. Então, assim, o que os americanos tentaram impedir por mais ou menos uns 20 anos de acontecer, em poucos dias, o negócio mudou completamente. No início de agosto, o Talibã estava controlando só duas províncias do Afeganistão. Agora, eles estão praticamente controlando todas as províncias, as 34 províncias lá, inclusive a capital. E aí, as cenas bizarras lá no Afeganistão começaram a aparecer. Olha lá, lutadores do Talibã estão se divertindo na academia lá, do Palácio Residencial do Afeganistão. Dá para ver que tem um cara lá com lança-míssil todo feliz na volta dos equipamentos de academia, fazendo o treininho, a sériezinha dele. E foi exatamente quando o presidente do Afeganistão viu que a coisa não tinha mais jeito, não tinha para onde ir, ele fugiu no helicóptero. E aí, o grupo Talibã tomou conta, literalmente, inclusive da sala lá do presidente. Eles ocuparam mesmo pela primeira vez aí, sentado ali, perto da mesa principal e tudo mais. O que preocupa mesmo é esse retrocesso nos direitos humanos. Imagine, em 2021, as mulheres não poderem mais ocupar lugares que elas conseguiram conquistar com o passar do tempo. Já tem até relatos de mulheres que foram substituídas por homens nos seus locais de trabalho e não podem mais exercer a profissão. Para você ter uma ideia, só 5% das mulheres do Afeganistão estudam em escolas e universidades. Só 22% das mulheres lá têm emprego, ou seja, têm independência financeira. 20% do serviço público do Afeganistão é também desempenhado por mulheres. E no parlamento do Afeganistão, 27% das mulheres ocupam as cadeiras. Isso é um avanço porque é mais do que no Brasil. Aqui no Brasil, 15% das cadeiras do Congresso são ocupadas por mulheres. E numa população de 39 milhões de pessoas, só mil mulheres têm o seu próprio negócio. Para vocês terem uma ideia também, já teve Talibã que começou a ocupar a apresentação dos telejornais lá. Tem algumas TVs que ainda estão mantendo mulheres apresentando, mas muitas já foram substituídas pelos Talibãs. E horas depois do grupo extremista invadir lá por completo o Afeganistão, a Malala e o Safai, que é uma ativista educacional, ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela usou as redes sociais aí para pedir ajuda das potências globais, porque ela disse que está muito preocupada. O que vai acontecer com as mulheres, com as minorias, com os ativistas de direitos humanos que vivem lá? E o detalhe é que a Malala ficou conhecida em 2013, quando ela foi baleada na cabeça pelos próprios Talibãs. Estava a caminho da escola ela e ela defendia a educação das mulheres no Paquistão. Só que agora o que está acontecendo? O Talibã está tentando fazer uma linha de que está mais liberal. Eles estão comprometidos com o processo de paz, segundo eles. Eles querem fazer um governo mais inclusivo, prometendo até rever algumas regras que eles tinham antes e manter alguns direitos para as mulheres. Alguns, não todos. Por exemplo, as mulheres teriam permissão ainda para continuar na educação do ensino médio fundamental e superior. E além disso, diplomatas, jornalistas e também organizações sem fins lucrativos podem continuar operando no país. Só que a maioria dos especialistas e das pessoas que vivem lá não estão acreditando que realmente vai ser assim. Porque centenas de milhares de pessoas resolveram fugir de lá porque já estavam perdendo vários dos seus direitos. O Talibã ainda pediu para as mulheres se juntarem ao governo, tentando convencer a população de que agora vai ser diferente mesmo. Mas a teoria, o que se acha também é que eles estão menos rigorosos dessa vez porque eles querem serem reconhecidos como um governo legítimo por todo o mundo. Eu só sei que esse assunto acho que vai ter muito desdobramento ainda. O que vocês acham de tudo isso? De um país em pleno 2021 voltar com todo esse retrocesso, tirar direitos da população e instalar o caos num país? Comenta aqui embaixo, quero saber o que você acha de tudo isso. Que é um negócio muito sério e que com certeza mais desdobramentos vem por aí. Não esquece que tem mais vídeo para assistir aqui no canal. Continua aqui. Valeu, falou, tchau!